Você capturou a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona A. Zona B capturada. Duas zonas são suas. Você capturou a Zona A. Vocês agora são o louco. Terminam. As chamas se amargaram. Zona A capturada. Zona C capturada. Duas zonas são suas. Os oponentes tomaram a Zona B. Zona A perdida. Zona B capturada. Vocês têm a vontade. Pressionem. Zona C perdida.